E aí pessoal, eu sou o professor Rodrigo de Matemática. Hoje vamos começar uma sequência de vídeos com orientações para o material disponibilizado pela Secretaria de Educação de Mato Grosso. Então vamos lá. Vocês podem acessar esse material diretamente no site aprendizagemconectada.mt.gov.br, o link que está aqui na descrição. Ou simplesmente vocês podem vir aqui no Google, digitar Seduc MT. Vocês vão dar um Enter. Ao entrar na página da Seduc já vai ter uma janela que direcionará vocês ao site da aprendizagem conectada. Tudo bem? Aqui é a página principal da aprendizagem conectada. O que nós vamos fazer? Bom, nós vamos direto ao nosso interesse, que é o ensino médio. Tá. Aí tem as opções e vamos clicar em ensino médio. Muito bem. Aqui nós temos parte diversificada do integral, regular e pré-enenso, tudo dentro do ensino médio. Vamos clicar no regular. Ok? Aqui nós temos os materiais de cada uma das semanas já disponíveis, tá? Então vocês vão na semana de interesse. Ok? Vamos acessar o conteúdo. E nós temos um material apostilado, uma tarefa complementar e a tarefa semanal. Nós vamos dar foco aqui nos vídeos no material apostilado e na tarefa semanal. Porque é o fundamental que vocês precisam, tá? A tarefa complementar é ideal que se faça assim. Porque tudo que vocês fazem é aprendizado. Tudo bem? Então vamos lá. Clicando no material apostilado, vocês vão escolher uma das disciplinas de cada um dos anos. Recorrentes do ensino médio, primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano. Tarefa complementar e a tarefa semanal. Temos atividades, primeiro, terceiro, segundo ano. Não está certinho na ordem, mas estão todos aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Estamos no material do terceiro ano. Vamos lá. Texto, a matemática do novo coronavírus. O coronavírus que provoca a covid-19 pode ser transmitido de uma pessoa para outra. A transmissão pode ocorrer através de gotículas de saliva ou muco expedidas pela boca ou narinas. Quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Essas gotículas pousam em objetos e superfícies ao redor da pessoa. Outras pessoas pegam covid-19 tocando esses objetos ou superfícies e depois tocando nos olhos, nariz ou boca. A transmissão também pode ocorrer através de partículas virais transferidas ao apertar as mãos ou compartilhar um objeto, como por exemplo, beber no mesmo copo que o portador do vírus tem usado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o OMS, devem se manter uma distância de pelo menos um metro da pessoa com sintomas evidentes. Algumas medidas, tais como quarentenas e restrições de viagens, atualmente em vigor em muitos países, também se destinam a ajudar a quebrar a cadeia de transmissão. As autoridades de saúde pública estão recomendando outras abordagens para pessoas expostas ao vírus, incluindo isolamento em casa e monitoramento de sintomas por um período de tempo, geralmente 14 dias, dependendo do nível do risco de exposição. São diversos fatores diferenciais importantes. em uma pandemia como a que estamos atravessando. Do achatamento da curva do gráfico 1, as medidas de idade e outros fatores. Cada elemento pode ser medido por gráficos. E principalmente a comparação com o que outros países já enfrentaram com a pandemia, para tentarmos prever o futuro, para podermos também nos prevenir. Temos as fontes do texto. Então, o gráfico 1 ilustra como retardar o pico da epidemia. Vamos lá. Essa primeira curva mais aguda indica que são os contágios sem medidas de controle, sem o cuidado excessivo de lavar as mãos, sem o controle de quarentena, sem nada. Sem nada, sem nada. Como se a vida fluísse normalmente. Tudo bem? Aí, essa linha pontilhada indica a capacidade do sistema de saúde. Ou seja, sem controle nenhum, o sistema de saúde não suporta. Em lugar nenhum. Tudo bem? Com as medidas de controle de saúde, segundo a OMS, essa curva é achatada e ela tende a ficar abaixo dessa capacidade oferecida pelo sistema de saúde. Ela tende. Então, ou seja, tudo que estiver acima dessa linha pontilhada registrado o número de mortos pela COVID-19. Tudo bem? Então, após essa análise do gráfico 1, temos um comentário. A necessidade de achatar a curva indicava o impacto que o acúmulo de casos da doença em um curto espaço de tempo pode provocar sobre o sistema de saúde brasileiro. Muito bem. Então, curva de crescimento do coronavírus no Brasil e no mundo, sem a China. Tudo bem? O gráfico considera o número de casos oficiais dia a dia, desde que cada país ultrapassou o ponto de 50 testes positivos para o novo coronavírus. A comparação fica mais clara sem a China, que viveu o pico muito cedo. Então, aqui a comparação é feita sem a China, justamente porque teria um gráfico mais acentuado, vamos assim dizer. Então, olha só. Temos o gráfico Itália, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Irã, Estados Unidos e Brasil. Tá bom? Dia 1, dia 3, dia 5, a cada 2 dias é a informação. Tá? Esse gráfico 2 representa a curva de crescimento do coronavírus. Muito bem. Atividade 1. Diariamente os jornais anunciam que o crescimento do novo coronavírus é exponencial. Você sabe o que significa um crescimento exponencial? Pesquise em livros, didáticos, internet, alguns exemplos de crescimento exponencial. Com base nos dados nacionais e internacionais, os jornais anunciam que o crescimento do novo coronavírus é exponencial. Tal fato indica que a situação tem se agravado diariamente, provocando a proliferação do vírus, gerando uma pandemia gravíssima. Para entender melhor a gravidade dessa situação, observe o gráfico comparativo apresentado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que mostra a evolução de casos confirmados por extensões continentais, regiões, no período de 12 de janeiro a 5 de março. Muito bem. Temos, então, mais um gráfico. O gráfico 3, a comparação de casos. Bom, aqui, ó, esse gráfico, essa representação é da Europa, que está acima. Tudo bem. Américas, a parte mais amarela. Pacífico Ocidental, Mediterrâneo Oriental, Sudeste da Ásia e África. Tudo bem. Os gráficos estão até sobrepostos, porque, veja o seguinte, que no começo de janeiro apenas o Pacífico Ocidental estava sofrendo. A partir de março que começou a tomar os países da Europa. Percebemos que, de janeiro de 2020 a início de março, o problema de casos confirmados estavam restritos ao Pacífico Ocidental. A partir de março, a proliferação do vírus atinge outros continentes, sendo mais atingidos são a Europa e a América. Tá bom? Atividade 2. Ao analisar o gráfico 3, vamos completar os dados que faltam no quadro abaixo. Ok. Então, olha só o que vocês vão fazer. Pessoas contaminadas com Covid-19 no mundo em 2020. Tá bom? Região. Tá aqui as regiões citadas no gráfico anterior. Europa, América, Pacífico Ocidental, Mediterrâneo Oriental, Sudeste da Ásia e África. E aqui são o número de pessoas, o período da pandemia, início e fim. Ok. Quando começou em cada uma das regiões. Porém, o fim aqui é de acordo com o gráfico. Então, o fim ali é justamente 5 do 4. Tá bom? Para todas as regiões. Porque a última data registrada aqui é abril, dia 5 de abril. Tá bom? Então, olha só. Aqui eles vão colocar o número de pessoas. Ó, o número de casos confirmados em cada região. Vocês vão só completar a tabela. Tá bom? De acordo com o gráfico. E adicionar o início da pandemia em algumas regiões. Como assim? Na América, por exemplo. A América registrou o primeiro caso em... 1º de março. Ok. 1º de março é o primeiro caso da Covid-19. Tá bom? Então, vocês vão analisar bem, certinho. Colocar o período. Que começou, principalmente. E essa data de final... Essa data final é de acordo com o gráfico. Porque senão nós não teríamos nem tendo essa aula agora. Ok. Estaremos em sala já de volta à nossa rotina presencial. Tá bom? E aqui o número de pessoas de cada uma das regiões até o dia 5 de abril. Que é justamente esses dados à esquerda. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Afim de evitar o estrangulamento do sistema de saúde ocasionado pelo alto número de pessoas infectadas no mundo pelo coronavírus, A OMS tem orientado para que os governantes adotem medidas de isolamento social. O que a gente está fazendo exatamente agora. Impedindo, assim, que a quantidade de pessoas em estado grave seja maior do que a capacidade de atendimento em unidades de tratamento intensivo. Entretanto, devido ao fato de tais medidas não terem sido levadas a sério por diversos países, ou mesmo por terem sido adotadas de maneira tardia. Os casos que ocorreram na Itália, na Espanha. Houve um rápido crescimento no número de pessoas acometidas pela Covid-19, segundo o gráfico 2. O gráfico 5 faz relação do número de mortes e recuperados em relação ao número de contaminados. Considerando o período de 23 do 1 até o dia 7 do 4. Então, nós temos aqui o gráfico 5. Aliás, ele falou gráfico 5, né? Mas aqui é gráfico 4. Ah, tá. Porque são dois. Um complementa o outro. Coronavírus, Covid-19, gráficos e estatística. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Total de casos confirmados, total de casos recuperados e total de mortes. Então, ó. Essa linha vermelha indica o número de casos confirmados até o dia 7 do 4. Tá? Essa linha azul é o número de casos recuperados. Tudo bem? E essa linha branca é justamente o número de mortes. Bom. No Brasil, o processo de isolamento social se deu logo após o registro dos primeiros casos de Covid-19. Em meados de março. E, segundo o Ministério da Saúde, tais medidas têm contribuído para o achatamento da curva de contágio do coronavírus. Gráfico 5, que é justamente esse aqui. Esse é o número de casos da curva no Brasil. Tá? Olha só. Brasil. Total de casos confirmados, 14.049. Casos recuperados, 127. Total de mortes, 688. E isso até dia 7 de abril. Então, vale ressaltar que esse número tá gigantesco agora. Em Mato Grosso. Casos confirmados. 8 do 4 de 2020. Confirmados em azul. 90 recuperados. 10. E mortes, 1. Ok? Isso também até dia 8 do 4. Pratique. Analise os gráficos 4 e 5 e preencha os campos relacionados ao número de confirmados, recuperados e mortos. E, com base nesses dados, calcule a porcentagem do número de mortes em relação ao número de contaminados no quadro abaixo. Muito bem. Então, olha só. Vocês vão preencher, o primeiro passo, preencher a tabela, casos confirmados e recuperados no mundo, no Brasil. Ok? Confirmados, recuperados e o número de mortes. E a porcentagem em relação ao número de mortes. No caso, a gente vai calcular uma taxa de mortalidade aqui, em se tratando de Covid-19. Vamos lá. Total de casos confirmados no mundo. Vamos ao rascunho. Então, vamos ao rascunho. O primeiro passo é preenchimento da tabela. Ok. Então, vamos preencher a tabela. Ok? Com os dados dos gráficos 4 e 5. Tudo bem. 1.464.852 casos. 315.000 casos e 105 pessoas foram recuperadas. E 85.397 mortes. Isso até dia 7 do 4, vale ressaltar. Tá bom? No Brasil, 14.049 casos confirmados. 127 recuperados. 688 mortes. E em Mato Grosso, 90, 10 e 1. Tudo bem? Pediu para calcular a porcentagem do número de mortes. Tá bom? Isso se chama taxa de mortalidade do Covid-19. Tudo bem? No mundo. Então, vamos lá. Essa taxa, vamos chamar de letra T. De taxa. Vai ser uma taxa percentual. O que nós vamos fazer? Pegar o número... Escrever taxa, né? Na verdade, vamos fazer uma expressão para todos os casos. Tá bom? Taxa será número de mortes dividido por... Pronto. Número de mortes dividido pelo número de casos. Muito bem. Então, vamos chamar de taxa letra T. Ok? Só que a taxa é um percentual. Então, além de fazer essa divisão, a gente vai multiplicar por 100, né? Porque a gente precisa desse número em porcentagem. Tá bom? Então, basta dividir o número de mortes pelo número de casos e multiplicar por 100. Nós teremos a taxa percentual de mortalidade da Covid-19. Tá bom? Então, essa taxa será o número de mortes. Tá bom? Sobre o número de casos. Vamos colocar um M sobre C. Vezes... Sobre 100. Perfeito. Então, vamos usar a mesma expressão para calcular as situações no mundo, no Brasil e no Mato Grosso. Tá bom? Então, a taxa de mortalidade mundial até dia 7 de abril é... Número de mortes no mundo é... 85.397. 85.397. Dividido por... O número de casos. 1.464.000. Tá bom? Isso aqui ainda vezes 100, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir a calculadora. Abrimos. E vamos fazer essa divisão. Tá bom? Pronto. Primeiro, 85.397. Dividido por 1.464.852 casos. Ok. Ó. 0,058297. É uns quebrados. Já pega esse resultado e multiplica por 100. Pronto. Temos a porcentagem. 5,83 aproximadamente. Então, a taxa mundial... É de 5,83. 83. Aproximando 83. Porcento. Tá bom? Esse porcento indica que houve uma multiplicação por 100. Vamos ver os casos no Brasil. Vamos lá. O Brasil. 688 mortes por 14.000... Vamos colocar isso aqui, né? 688 mortes por 14.049 casos. É isso? É isso. Podemos colocar um pontinho aqui. Mas na calculadora não precisa digitar esse ponto. Se digitar esse ponto na calculadora, vai aparecer a vírgula. Tá bom? Então, aqui só digite os números mesmo. Mesmo procedimento. 688 dividido por 14.049. 0,04897. Tudo bem? Pega esse resultado. Multiplica por 100. 4,89. 4,9 aproximadamente, né? A taxa Brasil é 4,9%. Aproximações, né? 4,9. 4,90, né? Mas pode deixar 89 também. Bom? 4,9 é uma aproximação. Bom? E no Mato Grosso? O número de mortes é 1 em 90, né? E isso até dia 7 de abril. Ok? Então, mesmo procedimento. 1 dividido por 90. 0,1, tá? Vezes. 100. 1,11%. A taxa no Mato Grosso é de 1,11% até... Até 7 de abril. Tudo bem? Vamos voltar lá. Ok. Então... Fizemos esta atividade. Letalidade. Agora vem... Sobre esses cálculos, vem a reflexão. Como você avalia a letalidade no estado de Mato Grosso em relação... Olha o erro de digitação aqui. Já está maiúsculo, né? Em relação ao Brasil e ao mundo. É uma taxa bem menor. Tudo bem. É uma taxa bem menor. Até dia 7 de abril. Em relação ao estado de Mato Grosso, medidas de isolamento social decretadas pelo governo do estado, bem como pelos municípios, logo após os primeiros registros, foram considerados primordiais no combate ao avanço da pandemia. Isso é verdade. No entanto, a situação atual tem levado a alguns questionamentos relacionados aos procedimentos adotados para cada município no intuito de minimizar os estragos econômicos e ao mesmo tempo preservar a vida humana. Está aí o grande confronto. Ou você salva a economia ou você salva vidas. Os dois estão parecendo impossíveis. Está parecendo bastante difícil. Para este módulo, ao apresentar os dados estatísticos da COVID-19, tanto o material de estudos, bem como as atividades propostas, tem a intencionalidade de contribuir com o estudante, para que este faça uma análise das informações e seja capaz de compreender e tomar as melhores decisões no seu papel social como cidadão. E aqui terminamos. Seguimos para a atividade. Atividade, terceiro ano, é justamente mais análise gráfica. Tudo bem? Então vamos lá. Com base nos gráficos abaixo, analise e responda os seguintes questionamentos. Pessoas mais velhas têm maior risco de morrer por causa do novo coronavírus. Letalidade por faixa etária em porcentagem. Então esses números que estão acima das barrinhas são a taxa de letalidade por faixa etária, já em porcentagem. E ainda tem o fator de aumento de risco em vezes. Doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão, 80 anos ou mais e câncer. Ah, tem outras, aqui tem umas outras observações e a fonte. Universidade de João Hoppens. Ok? Então vamos lá. Vamos aos questionamentos. Em relação à letalidade, qual é o grupo que tem maior risco de morte e qual é a porcentagem? O maior risco de morte é justamente os 80 para cima. O maior risco de morte, é esse que está perguntando. E qual é a porcentagem? 14,8%. Respondido. Qual é a porcentagem de risco para quem tem mais de 60 anos? Hum, interessante agora. Agora, para quem tem mais de 60 anos. Então tem que somar esse dado, 60, 69, 70, 79, 80 e 80 para cima. Tá? Por quê? É de 60 para cima. 70 anos é mais 60. 80 anos é mais 60. Então, olha só. Qual é a porcentagem de risco para quem tem mais de 60 anos? Vai somar as três porcentagens. 3,6. Vamos calcular isso. 3,6 para 60 anos. Para mais de 60 anos até 69. 8 para mais de 70. E 14,8 para mais de 80. Total, 26% da população está em faixa etária de risco. Tá? As pessoas que têm 25 anos. Qual o total de risco de morte? 25 anos. Então, olha só. Aqui a informação está dizendo que... Entre 20 e 29. Tem informação de 0,2%. As pessoas que têm 25 anos. Qual o total de risco de morte? Só que aí tem que considerar também as doenças... Cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica e tudo mais. Tá bom? As pessoas que têm 25 anos. Qual o total de risco de morte? 0,2. Porque está aqui, entre 20 e 29. Tá bom? Comentando de novo. Vale ressaltar... Cada um desses fatores de risco. Por exemplo. Se eu tenho 25 anos. E eu tenho diabetes. Eu pego esse 0,2 e multiplico por 8,1. Esse é o meu fator de risco. Essa é a minha porcentagem de risco. Se eu tenho 25 anos. E tenho uma doença cardiovascular. Então, eu pego esse 0,2 e multiplico por 11,7. Esse é o meu fator de risco. Tudo bem? Letra D. Qual doença pré-existente considerada de maior fator de risco? E qual é a porcentagem? Falando em doenças, é justamente a doença cardiovascular. Tudo bem? Por que cardiovascular? Eu acredito. Eu não sou especialista na área. Eu acredito no seguinte. Porque com os medicamentos... Você está com Covid. Com os medicamentos. Com determinados medicamentos para gripe e tal. Que é utilizado para gripe. Acrescenta-se o fator de que esse medicamento acelere o coração. Se você tem algum problema... Por isso que aumenta a porcentagem desse fator de risco das doenças cardiovasculares. Tá bom? Isso é o que eu acredito, né? Considerando os dados da tabela abaixo. Calcule a porcentagem de letalidade global. E de cada localidade. Então, aqui vocês vão fazer exatamente o que a gente fez na atividade do material apostilado anterior. Vou pegar o seguinte, ó. Vocês vão pegar o número de mortes. Dividir pelo total de confirmados. A gente até fez isso. Global, Brasil e Mato Grosso. Né? Esses são exatamente os mesmos dados, ó. Então, a gente descobriu que no mundo é 5,83%. No Brasil, 4,89%. E 1,11% no Mato Grosso, ok? Isso até dia 7 do 4, ressaltando, reafirmando. Tá bom? Por quê, ó? Quer dizer o seguinte. Aproximadamente a cada 100 pessoas, 6 que pegaram Covid morreram no mundo. 6 pessoas a cada 100 que pegaram a doença, 6 morreram no mundo. Tá no Brasil, próximo de 5. E no Mato Grosso, próximo de 1. A cada 100 pessoas, 1 morreu. No caso, 90, 1 óbito. Tudo bem? Então, exatamente esse mesmo procedimento que vocês vão fazer nessa atividade. Tá bom? Agora é a hora de praticar. Tudo bem? De acordo com o preenchimento percentual da letalidade, qual é o país que teve a maior taxa de mortalidade? E qual é o país que teve a menor taxa? Então, vocês vão fazer os cálculos, registrar as porcentagens nessa última coluna e responder o item B. Qual é o país que teve a maior taxa de mortalidade? E o país que teve a menor desses citados? Aqui tá a global. Na verdade, tá falando só dos países, né? Então, o mundial seria a soma de todos. Então, não contaria. Tá? Então, a primeira linha não contaria esses 5,89. Não contaria. O Brasil é 4,9, né? Aproximadamente, né? Então, vocês vão calcular os Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, França e China e considerar essas porcentagens nos outros itens a serem respondidos. Tá bom? Construir o gráfico com todas as taxas de mortalidade de todos os países e a taxa global. Tá bom? Se você não conseguir, se você assistiu esse vídeo até aqui e não conseguiu fazer o item C, comentem e no próximo vídeo eu vou estar fazendo esses gráficos. Tanto para os gráficos do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Tudo bem? 3. Faça uma pesquisa com os dados atuais do Estado de Mato Grosso. Preencha a planilha com os resultados encontrados. Tá bom? Então, B. Calcule a porcentagem, o valor aproximado da letalidade, tanto do dia 7 do 4, que é a referência até então dos dados anteriores, com a data que você pesquisou. Tá bom? Então, até o dia 7 do 4, por exemplo, os casos confirmados de 10, 90, recuperados 10, mortes 1. E o valor aproximado aqui nós calculamos 1,11, né? Sugestão. Peguem semana após semana. Tá bom? Então, faça o seguinte. Peguem essa data aqui, 7 do 4, soma mais 7 dias. 14. 14 do 4. Coloquem confirmados, recuperados e mortes. Mais 7 dias, dia 21 do 4, o registro. Confirmados, recuperados e mortes. 28 do 4, confirmados, recuperados e mortes. E calculem. E vão verificando esse procedimento, esse progresso, né? Se está aumentando, se está diminuindo. Tudo bem? Construa o gráfico novamente. Comentem aí abaixo. Tá bom? E faça uma análise comparativa dos resultados. Verificando se os índices de confirmados, recuperados e mortes aumentaram ou diminuíram. Tá? E justifique a que fatores levaram a esses resultados. Se aumentou o número de mortes, se aumentou o número de casos. Por que que aumentou? Você vai registrar. Registrar. E se diminuiu, você vai registrar o porquê. Possivelmente porquê. Ah, o isolamento contribuiu. As pessoas estão mais conscientes. Tudo bem? Vocês vão registrar. E, então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Valeu! E aí